São Paulo aos Gálatas, acompanhando, ou continuando, melhor dizendo, o pensamento do domingo passado E seguindo o mesmo trecho, um pouquinho mais adiante, já no finalzinho da carta, no final da carta aos Gálatas São Paulo nos dá algumas exortações, gostaria de marcar nessa nossa meditação, nesse domingo, três palavras, três frases A primeira Tende cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação A segunda, não nos cansemos de fazer o bem E a terceira do Evangelho, não chores Tem cuidado de ti mesmo, não nos cansemos de fazer o bem, não chores Meus pesados irmãos, São Paulo, terminando a sua carta, e continuando o pensamento, como eu disse, da semana passada Ele nos diz assim, falando que nós somos, agimos, devemos agir pelo Espírito Se se lembram, na semana passada, São Paulo nos disse, enumerava as obras da carne e as obras do Espírito Portanto, as obras do Espírito são as obras boas, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a caridade, a afabilidade, bondade, humildade, etc E as obras da carne são os pecados E continuando esse pensamento, São Paulo vai dizer assim para nós Então se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito Não sejamos ávidos da vanglória Nada de provocações, nada de invejas E se alguém for surpreendido em alguma falta Vós que sois animados pelo Espírito Outra tradução Vós que sois espirituais Admoestai-o em espírito de mansidão Uma outra tradução Corrigio, aconselhaio, exortai-o com doçura Quando nós olhamos para o Papa Francisco Nosso querido Papa Gloriosamente reinante Nós vemos justamente esse espírito O Papa Francisco foi escolhido pelo Colégio de Cardeais Justamente numa situação da igreja Em que a igreja é convidada a olhar para si mesma E sobretudo reformar a si mesma A igreja é santa, é santíssima Mas nós seres humanos precisamos sempre de reforma Nós somos pecadores Nós membros da igreja E nós precisamos dessa reforma Porque muitas vezes dentro de nós mesmo Há muita coisa que precisa se converter ao Senhor, a Jesus Ou seja, precisa ser evangelizado Catequizado Cristificado Dentro de nós Antigamente nós vemos na história da igreja As terras de missão, né? Hoje ainda existe Mas aqueles países Aqueles lugares que foram colonizados Em que se precisava De que houvesse alguém que falasse sobre Deus De algum apóstolo daquele lugar De algum missionário E que fosse para essas terras Desse a sua vida E ali propagasse Espalhasse a mensagem do Evangelho A semente do reino de Deus E assim Para cada país Para cada continente Houveram apóstolos Não só os doze apóstolos Mas no decorrer dos dois mil anos A igreja sempre possuiu apóstolos Homens Mulheres Consagrados Consagradas Missionários Em que deixaram tudo Deixavam as suas universidades Os seus estudos Principalmente na Europa E se lançavam Se lançavam Nas terras de missão Para catequizar Os índios Para evangelizar Para converter os povos Assim por exemplo Aqui no Brasil Nós temos O Beato José de Anchieta Apóstolo do Brasil E cada nação Em cada país Em cada continente Houve alguém assim Bom, hoje nós somos convidados Pela igreja Principalmente Pela última conferência Episcopal latino-americana Em Aparecida O Papa Bento XVI Ao vir ao Brasil Ele disse Olha, nós agora devemos ser Todo cristão Precisa ser discípulo E missionário de Jesus E o Papa ao vir ao Brasil Agora na jornada mundial Há poucos dias atrás Ele falava isso para os jovens O jovem tem que ser Discípulo, missionário Evangelizador também do jovem Isso é para todo mundo Isso é para todos nós As crianças Os jovens Os adultos Os idosos Todo mundo Discípulos e missionários De Jesus Mas principalmente Antes de nós Sermos missionários Para os outros Levamos a palavra de Deus Para o próximo Nós temos que ser missionários De nós mesmos Não é necessário Que a gente vá Para outra cidade Para outro estado Para outro país Para outro continente Para a gente ser missionário Nós temos que ser missionários Dentro do nosso próprio coração Na nossa alma Um padre dizia No nosso coração No nosso coração Na nossa vida Existe vários continentes Várias regiões Que precisam ser cristianizadas Dentro de nós Quem sabe os nossos pensamentos Eles precisam ser cristianizados Ou seja Ou seja Muitas vezes Nós cristãos Não estamos pensando Como Cristo Muitas vezes Nós As nossas ações Precisam ser transformadas De acordo com a Com as ações de Jesus Com o querer Com a vontade de Deus Na nossa vida Existe várias terras De missão E nós Precisamos ser Esses missionários Nos pensamentos Nas palavras No trato Para com o próximo No trato Para com Dentro da própria família São Paulo Na primeira leitura Vai falar isso Que a gente precisa ser Ter caridade Tratar bem os outros Façamos bem Os outros Mas principalmente Os de nossa própria casa Os irmãos na fé E Portanto Nós temos que ter cuidado Conosco mesmo Primeira palavra Tende cuidado De ti mesmo Para que não caias Também em tentação Então Sejamos missionários De nós mesmos Precisamos sempre Estar pensando O que que eu faço Na minha vida Que não está de acordo Com a vontade de Deus Seja por palavras Seja por obras Seja por pensamentos Por anseios Por desejos Enfim A nós Nós somos convidados A amar a Deus Sobre todas as coisas Com todo o nosso coração Com toda a nossa inteligência Com Com todo o nosso ser Segunda palavra Não nos cansemos De fazer o bem Não basta que a gente Seja bom No começo Da nossa vida Não basta que a gente Seja de Deus Num período Da nossa existência É preciso ser De Deus Sempre E até o fim Aí que está o mais difícil E muitas vezes Nós No decorrer Da nossa existência Do nosso dia Nós caímos na rotina E a nossa oração Já não é tão bem feita O nosso fervor Diminui A nossa caridade Também diminui E começam a nascer As ervas da linha Na nossa vida Os pecados Quantas faltas E as faltas Muitas vezes Diz a imitação de Cristo Elas surgem Por causa do desânimo Na vida espiritual Nós deixamos de rezar Abandonamos a oração E começamos então A voltar Ao homem velho Aí começam a surgir As obras da carne Não os frutos do Espírito São Paulo nos diz Não nos cansemos De fazer o bem Um pouquinho antes São Paulo diz assim O que o homem semeia Isso mesmo colherá Quem semeia na carne Da carne colherá Corrupção Quem semeia no Espírito Do Espírito colherá A vida eterna Mas padre Eu não semeio nada Não trabalho na roça Alguém pode perguntar assim Mas semear aqui Significa Quando nós vivemos Nós semeamos Semeamos Na nossa própria existência No campo da nossa vida Os nossos pensamentos São sementes As nossas ideias São sementes As nossas ações São sementes As nossas obras As nossas omissões Tudo que a gente faz É semente Até o modo de se vestir De se comportar De se expressar De falar São sementes E as vezes Nós fazemos isso E essas sementes Não são boas Porque são Manchadas pelo pecado Ou pela ira Ou pela concupiscência Da carne Pela impureza Ou pela vaidade Ou pela impureza Enfim Todos os vícios Então devemos Semear De São Paulo No espírito Não na carne Como é que temos Semeado Ou seja Como é que temos Agido Na nossa vida Sementes De vida eterna Ou sementes De corrupção Não nos enganemos São Paulo diz De Deus não se zomba Nós não vamos enganar A Deus Nós podemos enganar Os outros E até nós mesmos Mas a Deus Nós não enganamos Portanto Minha gente Nós temos que ser Transparentes Temos que procurar Sermos bons Não de fora Para dentro Mas de dentro Para fora Não para os outros Verem Mas porque Deus Merece Porque Deus é bom Porque Deus Quer que nós Sejamos bons Também Abandonemos O pecado Semeemos Sementes De vida eterna E a terceira palavra Não chores Número nove Nós temos aí O evangelho Jesus Entra numa cidade Numa pequena aldeia Chamada Naim E ali Há um encontro De procissões Uma procissão Nós tivemos Dia Nós encontramos Com a procissão Da matriz Houve aquele encontro Na frente da prefeitura Vamos imaginar Mais ou menos isso Jesus estava Entrando na cidade Quando Jesus andava Ele não andava sozinho Uma multidão Andava atrás Para escutá-lo Para ouvi-lo Para Ser curados Para serem beneficiados De Jesus Para ver o que Jesus falava Jesus atraía A si As pessoas E entrando nessa aldeia Estava saindo Em uma outra procissão Rumo ao cemitério E naquela procissão Estavam levando Um jovem Que tinha morrido Um adolescente E Por pior ainda Desgraça Pouca é bobagem Mas Também Aquele jovem Ele Ele era filho De uma senhora De uma mulher Que também era viúva Aquela mulher Ficaria sozinha Então nós vemos A tristeza Quando um jovem Morre Aquilo abala Até a cidade Os vizinhos Os amigos Os conhecidos A cidade toda Nossa Um jovem morreu Acidentado Um jovem morreu Bom Estavam indo Para enterrar Aquele moço Aquele jovem E então Se encontrou Jesus se encontrou Com aquele Com aquele caixão Jesus aproximou Daquela mulher Nós podemos imaginar Um pouquinho A misericórdia Do coração De Jesus Como Jesus Se compadeceu Como Jesus Se compadece E Jesus Disse Para ela Não chores As palavras Nessa hora São Nós sabemos Que muitas vezes Nos velórios Quando morre Um ente querido A gente fala Palavra de conforto Vamos pensar Na vida eterna Vamos olhar Para o céu Todos os dias Todos nós Um dia Vamos nos encontrar No céu Mas Isso não muda A história Jesus é o único Capaz De dizer Para nós E de fazer Mudança Na nossa vida Na nossa história Como fez Na vida Dessa senhora E de tantos Aqueles Que estavam Acompanhando Jesus Não chores Jesus disse Para nós Mas esse Essa palavra De consolo De Jesus Jesus se dirigiu A essa senhora E nosso senhor Se dirige A nós E nosso senhor Tocou no caixão Diz aqui o evangelho E aproximando Se tocou No esquife E os que o levavam Pararam Disse Jesus Jovem Moço Eu te ordeno Levanta-te E imediatamente O jovem Se levantou E diz o evangelista São Lucas Que Jesus Entregou A sua mãe Certamente Jesus pegou Aquele moço No colo Certamente Jesus tomou Aquele jovem Nos seus braços E entregou A sua mãe Nós podemos imaginar Que mudança Que consolo Teve aquela senhora Aquela mãe Aí sim Ela parou De chorar Quando Jesus Fala uma coisa Ele faz Quando Jesus Promete o céu É porque Ele quer nos dar A vida eterna Mesmo Quando Jesus Disse Na casa do meu pai Há muitas moradas Quer dizer que Tem um lugar Reservado por ele Para cada um De nós Então quando Deus Nos fala através Da palavra de Deus Não semeês Na carne Aquilo que o homem Semeia Recolherá Nós temos que acreditar Nisso E fazer E como aquela mulher Foi consolada Mas meus pesados irmãos Os santos padres Explicando essa passagem Eles dizem Que isso acontece É conosco A mulher A mulher É igreja Jesus Quando um pecador Se converte Quando nós Nos convertemos A igreja Se alegra Isso é lindo Isso acontece Conosco Deve acontecer Comigo Deve acontecer Com você Principalmente Em cada Santa missa Deve ser Uma pequena Ressurreição Ou grande Ressurreição Na nossa vida Devemos nos encontrar Com Jesus Vamos imaginar Se Jesus Ou se aquela Aquela procissão Não tivesse se encontrado Eles teriam enterrado Aquele moço Aquele jovem E a vida Daquela mulher Daquelas pessoas Daquela aldeia Continuaria a mesma coisa A mesma rotina Mas Jesus entrou na vida Entrou na história E Jesus mudou A vida e a história Daquelas pessoas Jesus quer fazer isso conosco Nós cristãos Precisamos De sermos Transformados Pelo encontro Com Deus Encontro pessoal Isso minha gente É Pessoa por Pessoa por pessoa Eu não posso me encontrar Com Jesus Por você Nem você Por mim É pessoalmente O encontro com Deus Ele é único Ele é intransferível Então nós precisamos Fazer isso Nos encontrar Com Deus Principalmente na comunhão Nós nos encontramos Com Jesus Principalmente na confissão Nós somos Ressuscitados Jesus disse pra gente Eu te absolvo Dos teus pecados Ou seja Jovem Levanta-te E esse jovem E esse jovem É pra todos nós Não é só pra pessoa Que tem Vinte Quinze Vinte Trinta anos No máximo É pra todos Porque a juventude Tá na alma Não tá no No corpo Precisamos Precisamos ressuscitar Em nós Um homem novo Esse jovem Jovem Eu te ordeno Levanta-te Portanto Fiquemos com essa Com esse consolo De Jesus Pra nós Tende cuidado De ti mesmo Para que não caias Em tentação Não nos cansemos De fazer o bem Não chores Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo